Vamos ao resumo diário da novela Abismo de Paixão. Se você quer que eu continue postando o resumo dessa novela aqui no canal, deixe seu like, se inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos e pessoas que gostem dessa novela. Vamos lá! Quinta-feira, 25 de janeiro. Elisa confessa que o viu na cama com Florencia. Damião responde que também a viu com Gael. Edmundo diz ao Merinda que sabe que ela disse algo para Augusto e por isso ele se matou. Padre Lupe diz a Ramona que ela não precisa se preocupar, pois não tem nada a ver com a morte de Augusto. Ramona responde que tem sim e é a culpada porque abriu a boca para quem não o devia. No hospital, Vicente pergunta a Braulio por seu pai. Ele diz que Ramiro esteve lá quando Vicente estava dormindo. Na Fazenda Arango, Florencia exige ao Merinda que cumpra o contrato que fizeram. Damião diz a Elisa que já é hora de fugirem juntos. Elisa, feliz, aceita e pede a Dolores que a ajude a empacotar as coisas. Já que irá embora com Damião. Dolores pede a Damião que cuide de Elisa, já que ela é a única coisa que ama. Damião promete que cuidará de Elisa como da própria vida. Elisa e Damião estão a ponto de ir embora quando chega ao Merinda para informar sobre a gravidez de Florencia. E que ela espera um filho de Damião. Elisa diz a Damião que não pode mais ir com ele, já que a gravidez de Florencia muda tudo. Na igreja, Paloma diz a Gael que não quer que ele se sinta obrigado a seguir com ela depois do que ocorreu entre eles. Elisa diz a Dolores que não irá com Damião, pois Florencia está grávida. Na Fazenda Arango, a Almerinda pede a Ramiro que investigue o valor da fazenda da viúva Beltrán. Ele responde que acredita que essa fazenda foi vendida. Carmen propõe a Elisa que faça um esforço para que vivam melhor, já que agora ambas estão só. Na igreja, Padre Lupe pergunta a Elisa por que ela nega a possibilidade de ser feliz ao lado de Damião. Elisa responde que nas atuais circunstâncias não pode pensar nisso. Betânia diz a Sabrina que seu pai não está de acordo com sua relação com Paulo. Elisa encontra Paulo no quarto de Carmen e furiosa a esbofeteia. Na cabana de Ramona, Paloma diz a sua avó que se entregou a Gael por amor. Lúcio diz a Malu que se sente mal por não poder apoiar Elisa como queria. Ramiro diz a Ingrid que agora que Augusto morreu, fará um bom negócio. Ramiro consegue que a viúva Beltrán assine um contrato de venda da fazenda. Na fazenda Arango, Carmen diz a Almerinda que se Paulo não deixar de persegui-la, o denunciará à polícia. No presídio, um advogado entrega a Guido sua ordem de soltura e diz que Almerinda retirou todas as acusações que mantinha contra ele. Padre Lupe diz a Carmen que está quase certo de que foi ela quem matou Augusto. Dolores escuta tudo e fica chocada.